Equipe Shark Music, o som devastador Mixagem DJ Marcelo Porque meu amigo eu vou dizer como é que é Aqui na caque, aqui na caque, aqui na caque não tem mole Porque meu amigo eu vou dizer como é que é Aqui na caque, aqui na caque não tem mole Aqui na caque, aqui na caque, aqui na caque não tem mole Aqui na caque, aqui na caque, aqui na caque não tem mole Porque, 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 meu amigo eu vou dizer como é que é Aqui na caque, aqui na caque não tem mole Aqui na caque, aqui na caque, aqui na caque não tem mole Aqui na caque, aqui na caque não tem mole Aqui na caque, aqui na caque não tem mole Aqui na caque não tem mole Preste muita atenção 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Equipe Shark Music, o som devastador 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 Ha, ha, ha. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mas se um dia precisar Maravilha Se um dia precisar Hey, Deus Mas se um dia precisar Maravilha Maquði um dia precisar Se tinha um dia precisar A chapa vai esquentar agora Calma aí, calma aí, vou voltar A chapa vai esquentar agora Calma aí, calma aí, vou voltar A chapa vai esquentar agora Calma aí, calma aí, vou voltar Coca, disco, cê vê na pé o real Quem compra? Coca, disco Coca, disco, cê vê na pé o real Quem compra? Coca, disco Coca, disco, cê vê na pé o real Quem compra? Coca, disco Coca, 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 coca Sezena, sezena, sezena é o real Coca, 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 coca Sezena, sezena, sezena é o real Companhe, companhe, companheiros e irmãs Companhe, companhe, companhe e irmãs Deixo, deixo o copo Deixo, deixo o copo balançar Deixo, deixo o copo balançar Deixo o copo balançar Deixo, deixo o copo balançar Com, companheiros e irmãs Quando é, 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 quando Quanto é? Quanto é? Tu? Sangue pão, sangue pão, sangue pão, sangue pão amir É seu dj, Eddie B Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. DJ Faz o inferno tremer Mixagens Faz o inferno tremer DJ Marcelo Faz o inferno tremer Faz o inferno tremer E aí DJ, tá fazendo o que? Nada? Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo E aí DJ, tá fazendo o que? Nada? Trabalhar, vagabundo Alô DJ, tá valendo É amigo Música Tá, tá valendo Tá, tá valendo Tá, tá valendo Dona Marta Dona Marta E o Estadão Dona Marta E o Estadão Dona Marta E o Estadão Estadão Estad, tá valendo Estad, tá valendo Estadão Dona Marta Dona Marta Dona Marta Dona Marta Dona Marta E o Estadão Dona Marta Dona Marta Dona Marta Dinos, 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 Dinos Tonight, I have these dreams Day, night I have these dreams Day, night I have these dreams Time to know this heart of mine É isso aí rapaziada, a próxima é saideira e até semana que vem, se Deus quiser Se inscreva no canal É pra esculachar Posso ganhar muito pouco, mas dá pra sustentar a tua mulher É pra esculachar É pra esculachar Erere sapia, vagabal e fumaceia 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 Quero ouvir, estrada da posse caroba, agora de mulão, botar os alemão pra fora de vez Estrada, estrada, estrada da posse caroba, terror Estrada, estrada da posse caroba, terror Estrada, estrada da posse caroba, terror Quero ouvir, estrada da posse caroba, agora de mulão, botar os alemão pra fora de vez Calça da gangue, tem que ter etiquetinha Se tiver etiquetão, foi comprada na ferinha Calça da gangue, tem que ter etiquetinha Se tiver etiquetão, foi comprada na ferinha Ela quer chupar teu sangue, só pra ganhar o traje da gangue Ela quer chupar teu sangue, só pra ganhar o traje da gangue Calça da gangue, tem que ter etiquetinha Se tiver etiquetão, foi comprada na ferinha Se tiver etiquetão, foi comprada na ferinha Suck a young fea Suck a young fea Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.